Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. E eu já perdi até a minha identidade, olha quem entrega em nome de quem foi feito, senhor Authentitec. Mas vamos aqui agora tirar literalmente o monstro da jaula. Pessoal, temos aqui o Huawei Mate 20X, esse aparelho foi solicitado, foi pedido por muitas pessoas para que eu trouxesse para fazer uma rifa para vocês. E como eu não sei brincar, eu pego pesado, para mim não tem essa. Encomendei aqui, temos aqui dentro o Huawei Mate 20X versão 8 de RAM com 256, junto com a case original da Huawei, a FlipView, junto com a película original também, full cover. Junto com a M-Pen, que é a caneta, aquela caneta multifuncional que também é comprada à parte. E com o cartão de memória NM Card, que é aquele cartão modelo novo da Huawei, de 256 GB também. Então, kitsaço completo para vocês, com exclusividade aqui no canal. Você que quer participar da rifa, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Vamos abrir agora o monstro aqui. Bom, galera, aqui está agora o kit. Olha que coisa mais incrível, monstruosa. Olha isso. Smartphone, a M-Pen, o cartão de memória NM Card de 256 GB. Original Huawei, a case aqui, FlipView, e uma película full cover também para a tela. Galera, esse smartphone realmente, ele é incrível, incrível. Que configurações top, cara. Muito top. Tá aí, ó, 8 de RAM com 256 GB. Versão AL-00, que é a versão chinesa. Galera, entendam uma coisa. Não é o fato dele ser versão chinesa que ele não tem cobertura em todas as bandas, todas as frequências. Esse smartphone aqui tem, ok? Esse smartphone, ele é a versão chinesa, porém, tem todas as coberturas 4G, 3G. Deixa eu tirar aqui esse lacre. Tá aqui o aparelho. Vamos botar ali de lado aqui. Um carregador supercharger de 40 watts da Huawei. Isso aqui é um monstro também carregando. Cabo USB tipo C e fone de ouvido também. Entrada P2, tá, gente? Padrão também Huawei. Fonezinho bom até. Chavinha ejetora. Manuais. E uma case de silicone. Tá aqui, galera, ó. Vamos ligar o bicho aqui, que eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Cara, o bicho é muito grande. Ele é muito grande. Tela de 7.2 polegadas. Ele é enorme. Mas ele é fino e ele é leve. Olha a traseira desse aparelho. Que coisa mais espetacular. Olha isso. Cara, que coisa de louco isso, cara. Que aparelho bonito. Que aparelho bonito. Pra vocês terem uma ideia, vamos lá. Vou botar do lado aqui, ó. Pra vocês poderem ver aqui. Uma comparação. Esse aqui é o Honor V20, tá? Esse aqui é o Vivo Nex 2. Tamanho dos bichos. E esse aqui é o Vivo Nex 1. Agora dá pra vocês terem uma ideia dos tamanhos, né? Lembrando que os três aparelhos aqui estão com case, tá? Ele tá sem case. Mesmo assim, ele é bem maior. Bem maior. Mas vamos lá, galera, ó. Notezinho, gota. Muito show. Muito show. Já veio com a Play Store instalada. A loja já instalou pra mim. Não preciso me preocupar com nada, então, galera. Todas as frequências. Todas as bandas. 4G, 3G, 2G. E a Play Store instalada. Também, multi-idiomas. Vamos ajustar aqui. Sistema. Ele já tem uma atualização de software ali, ó. Idioma. Ele veio no espanhol, lógico. Foi enviado pra cá. Vou botar aqui. Português Brasil. Ok, gente? Português Brasil. Vai ser o meu idioma principal aqui no smartphone. Ele já muda tudo, tá vendo? Português BR. Tranquilo. Sem estresse. Já tá aqui todo traduzido. Como eu falei pra vocês, é uma tela de 7.2 polegadas. AMOLED Full HD Plus. 346 ppi de resolução. Ó a resolução dessa tela aqui, ó. Esse smartphone pra jogos é a coisa mais perfeita do mundo. Porque, além de ele ter uma tela gigante, ele tem 5.000 mAh de bateria e som estéreo. Já vou testar o som pra vocês aqui. Processador Kirin 980. Um monstro. Mais de 310 mil pontos de AnTuTu esse aparelho faz. Android Pie, né? Android 9 também. Então, já tem aqui atualização pra fazer. Vou ver se eu faço depois. Conecto ele na internet. O desbloqueio por digitais é aqui atrás, ok? Não tem desbloqueio de digital na tela. Desbloqueio aqui atrás. Desbloqueio por digitais. Super rápido também. Desbloqueio digital dele. Perfeito. Muito rápido e muito eficaz. E desbloqueio facial também. Já cadastrei meu rosto aqui. Vamos aqui agora. Olhar pro aparelho. A tela já... Abre desbloqueada. Perfeito também. Tá aqui então, galera. Sensor triplo de câmeras, ó. Câmera principal de 40 megapixels. Secundária de 20. E a terceira câmera de 8 megapixels. Além do flash dual tone. E também o leitor biométrico. Olha o detalhe dessa traseira dele. No fundo dela. Debaixo do vidro. Olha a textura. Olha que coisa mais espetacular, cara. Olha que design. Olha que acabamento. Coisa perfeita, né? O aparelho, como eu falei, é fino. Ok? Ele só é muito grande. Mas ele não deixa de ter uma pegada boa. Tá vendo? Tem uma pegada legal. A câmera frontal dele de 24 megapixels, tá gente? 24. Olha aqui a gavetinha dele, ó. É uma gavetinha híbrida, tá? Aqui é o SIM card 1. Desse lado. E aqui é o SIM card 2. Ou então o NM card. Que é o cartão de memória. Com o novo formato, o novo padrão da Huawei. Que é aquele cartão que tá ali de 256 GB. Eu já vou colocar nele aqui também. Aqui é a película que eu comprei pra ele também, gente. A película de vidro. Full cover já vai aplicada para o vencedor direto, tá? Aqui a caneta. Vamos lá. Vamos ver o que essa bichinha aqui faz. Sinceramente, gente. Eu vou ter que aprender quais são as funções todas dessa caneta aqui. Olha o tamanho do manual. Quantidade de coisa que essa caneta deve fazer. A bicha é bonita, hein? E é estilosa. Olha aqui, ó. Vem duas pontas diferentes. Aqui a gente tem entrada, ó. Pra carregamento dela, tá? Tem um QR Code aqui também. Aqui é o logo da Huawei. E aqui um botão, ó. Tá vendo? E aqui a ponta dele. Eu vou ter que conectar ela pelo Bluetooth. Depois eu faço até um vídeo falando só sobre essa caneta, tá? Ela tem muitas funções, realmente. Muita coisa. Ele não tem realmente um encaixe direto dentro do aparelho. Tá vendo? Aqui em cima é a saída de som. Infravermelho também. E a conexão P2 pra fone de ouvido e o microfone redutor de ruídos. E aqui embaixo, ó. Só o microfone. Saída de som normal. E a conexão pra transferência de dados e carregamento. Desse lado aqui só a gavetinha híbrida. E aqui do outro lado só os botões de volume mais e menos. E o botão power, tá? Aqui, ó. Conectei agora a internet. Atualização de software pro Android 9. Está disponível. Vamos botar pra baixar aqui que ele vai fazer o download ali em segundo plano. Enquanto eu testo pra vocês aqui. Já baixei o teclado dele também. Português, Brasil, ó. Vou digitar aqui as credenciais pra fazer o login na minha conta Google. Pra baixar o YouTube e fazer o teste de áudio aqui pra vocês. Aqui ele já vem com alguns aplicativos, né? Instalados. A versão chinesa é assim mesmo. Aí já tem aqui, ó. As ferramentas, tá vendo? Controle remoto. Sensor infravermelho. Calculadora. Bússola. Tradutor. Enfim. Muitas coisas aqui. Alguns aplicativos aqui, como eu falei, que já vêm instalados. E aqui tá o YouTube já baixado. Vamos iniciar aqui. Vamos sentir o som do bicho aqui. O som é muito alto. Olha a experiência de áudio e de imagem desse smartphone, cara. Imagina você jogando aqui. Muito show, cara. Muito show. Muito bom, cara. Muito bom. Vamos fazer as fotos aqui, como a gente sempre faz, tradicionalmente. Vamos ver aqui, ó. Inteligência artificial já está ativada. Aqui nas configurações, ó. Foto de 40 megapixels de resolução. Vamos botar ela aqui. E fazer uma foto. Vamos tirar uma foto aqui da caneta. Não vou botar barra de milca, porque já é humilhação demais. Entendeu? A galera tá engordando por minha causa. Eu já tô engordando. Deixa eu engordar sozinho aqui. Vamos lá puxar o zoom dessa foto de 40 megapixels de resolução. Olha isso, cara. O zoom infinito, a parada. Cara, olha a qualidade dessa imagem. Olha a qualidade dessa foto. E esse smartphone, ele faz também fotos wide-angle, que é aquela abertura maior, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Ah, ele dá aqui a mensagem, ó. Zoom não é permitido na resolução de 40 megapixels. Então, vamos voltar aqui. Uma resolução abaixo. Vamos ver se vai. Aqui ele já vai. Tá vendo ali a imagem? Se eu clicar aqui no 1 e arrastar, ó. Ele tira uma foto com amplitude maior. Tá vendo? Aqui eu boto no 1. É a foto normal. E eu tenho zoom de até 10x, cara. Olha isso. Zoom de 10x na imagem. Vamos tirar uma foto aqui em 10x. É uma foto muito boa. Dá uma distorcidinha, porque eu tô mexendo aqui a mão, né? Mas se você tirar uma foto parada aqui, vai ficar um espetáculo. Mas realmente, esse smartphone, ele é incrível, cara. Incrível, incrível. Vou fazer uma frontal aqui agora. Aí, galera. Fotinho. Com a câmera frontal de 24 megapixels. Que o aparelho faz. Olha isso, cara. Olha o meu cabelinho branco, tá vendo? Esfiapim, tudo branco, arrepiado ali. Cara, isso é humilhação. Que smartphone fantástico, cara. Que coisa incrível. Detalhes de embelezamento também desligados, tá? Desativei tudo, então... O que aparece aqui, realmente, ó. Minhas marcas todas de pele, pintas e até a barba aqui. Tudo, tudo, tudo ele pega. Maravilha. Mas tá aí, então, galera, o monstro. Comprado exclusivamente pra vocês. Pra vocês poderem ter a oportunidade de ganhar esse kit. Completasso. MPen. NM Card. 256 GB. Case Flip View. Vamos até botar ela aqui agora. Ó a case. Quando você coloca ela, olha só como é que fica. As notificações todas vão aparecer aqui embaixo. Entendeu? Vai aparecer tudo no visor aqui pra você. Você pode também, se quiser, atender a chamada com a Flip fechada. Aqui tem a abertura pra saída de som. Você não precisa abrir ela. Quando você abre, olha lá. Ele já abre a tela junto. Muito show, muito show. Então, kit completo, galera. Película, Full Cover, Case, NM Card, Caneta, MPen, Smartphone, versão mais top, 8 de arranjo com 256. Pode ser seu. Participe da Rifa. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Galera, não se esqueçam também que eu estou realizando o sorteio grátis. 0800 pra vocês do Xiaomi Redmi Note 7. O link vai estar aqui na descrição também. Basta você estar inscrito aqui no canal, entra no site da Glyn, faz o seu cadastro, coloca lá seu nome, seu e-mail. O e-mail válido pra eu poder fazer o contato com o vencedor e mais nada. As outras etapas não são obrigatórias, mas você pode acumular mais pontos me seguindo nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, canal de cupons e promoções no Telegram. Então, está tudo aí pra vocês na descrição do vídeo. Eu vou sortear esse aparelho de graça no dia 3 de março de 2019, numa live aqui no canal. E pra vocês poderem comparar o tamanho dos dois aqui. Chega a ser até covardia, né? Olha a diferença do bicho, cara. Ele é muito grande. Mas está aí, galera. Mais um vídeo, mais um monstro aqui no canal. Pode ser seu, pode ser seu. Tudo aqui pode ser seu, beleza? Muito obrigado a todos aí. Se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos. Marquem o sininho de notificações e acompanhem sempre os novos conteúdos, beleza? Tamo junto.